Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, e em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, o coração tem razões que a própria razão desconhece. As promessas e juras depois esquece, seguindo o mesmo princípio você também prometeu. Deus recuou até a jurar, grande amor, mas depois esqueceu. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, e em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Jurou, mas não cumpriu, mentiu e me enganou, pra mim você fingiu, pra Deus você pecou, o coração tem razões. E a própria razão desconhece, faz promessas e juras. Depois esquece, seguindo o mesmo princípio você também prometeu. Chegou até a jurar, grande amor, e depois esqueceu. Chegou até a jurar, grande amor, e depois esqueceu. Chegou até a jurar, grande amor, e depois esqueceu. Obrigado.